Sim! Tá bom, então a gente vai iniciar O primeiro grupo Palmas para o grupo Scream! Minha chan-la chan-laam Minha chan-la-la chemicals Minha chan-la-la chemicals Minha chan-la chemicals O god! O que é isso? Submarino O que é isso? A primeira vez que eu estou agora, eu tô estranho. Eu há um tempo de me dar uma hora de escrever, eu quero ver. Eu posso ir atrás do meu tempo, mas eu não posso fazer algo. Então eu acredito, eu confio que eu não tenho o seguinte, eu tenho certeza. Baim, eu, eu querofonos. Eu acho que eu não tenho antes. Eu não tenho nada. Eu não me ouço. Eu não tenho alguém? Eu posso nunca falar? Eu não tenho nada, eu tenho que ver. Eu estouВendo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.